Fala papai, belezinha? Mais um videozinho passando no seu feed, tá ligado? Eu sou o Mano Deivinho do canal Mano Deivinho, você tá no canal mais chorume da Bolha Tech, tá ligado? Esse aqui é o único canalzinho true, um canal que a gente fala de tecnologia, fala de programação, sem muita palavrinha bonita, tá ligado? Aqui a verdade é nua e crua, beleza? O vídeo de hoje, galera, tipo, não, antes de falar do vídeo de hoje é o seguinte, Imagina o seguinte, imagina você tá passando em frente de um bar, você tá vendo uma galera conversando sobre tecnologia, tem lá programador, tem UX, UI, galera de produto, toda essa galera cheia de olheira, triste, reclamando, essa é a vibe do canal, sacou? É como se a gente estivesse num boteco conversando fiado, e a resenha do nosso boteco acontece nos comentários, então se você tá chegando agora e não faz parte dessa galera, desse fórum que a gente tá criando dentro do YouTube, porra, já cola nos comentários, se apresenta, fala se é programador, se não é, deixa um comentáriozinho, que isso vai ajudar a fortalecer o engajamento, beleza? E se você não é inscrito, porque, tipo, tem uma galera que cai nos meus vídeos, não são inscritos, eu já te peço, porra, deixa sua inscrição, cara, se inscreve, deixa o like, isso vai ajudar a fortalecer esse canal, cara, que é um canalzinho totalmente true, aqui nada é enviesado, sacou? Aqui, tipo, mano, eu falo palavrão, falo merda, falo besteira, cara, foda-se, aqui o canal é o foda-se, beleza? Galera, já te peço também, a gente tem uma comunidade no Discord que é muito foda, tem uma galera lá foda demais, a galera conversa fiado pra caramba, é como se fosse a continuação do nosso boteco lá no Discord, todos os links estão aqui, e me segue também no Instagram, que eu tô fazendo live pelo menos duas vezes na semana, e a gente faz uma resenha muito boa nas lives, beleza? A gente faz reação junto do vídeo e tal, e é isso, chega de propaganda do meu canal. O vídeo de hoje é o seguinte, galera, porra, eu postei um vídeo e falei que uma vez eu... acho que falei que valia muito a pena a gente comprar muamba no Paraguai pra vender, e de fato vale a pena. E o vídeo de hoje é o seguinte, eu achei um vídeo, eu achei um ouro de um cara que vai até o Paraguai e compra o MacBook Pro, só pra gente ter uma noção da diferença de preço que a gente paga às vezes no Mercado Livre, paga aqui no Brasil e no Paraguai. Às vezes vale muito a pena a gente no Paraguai buscar essas paradas. Antes de começar o vídeo, roda a minha vinhetinha, low cost. É, para de mandar áudio, eu tô na Urânia, velho, as bombas! Comprar um MacBook Pro com o melhor preço, melhor negociação... É isso, papai! Aqui, ó, os caras da moto aqui, eu atrapalhando os caras da moto. Então, a primeira dica, eu vou vir aqui, ó, na Nissei, que eu já pesquisei antes... Cara, sabe por que eu trouxe esse vídeo? Porque a gente é chorume, caralho. Os mano... Ah, eu vou pra Nova York comprar um MacBook novo. Porra, você vai precisar de visto, vai precisar de um monte de rolê, cara. Porra, o Paraguai é ali, cara. Porra, tem uns parceiros que me seguem de Foz do Iguaçu, mano. Que aqui, sincero pra vocês, eu morro de inveja de vocês. Vocês conseguem ter um setup foda e gastando pouco, mano. Vocês estão do lado do Paraguai. Que isso, papai? No site Compas Paraguai e no próprio site da Nissei, eu já encontrei um MacBook Pro pelo menor preço. Mas a dica principal, eu só vou contar pra você lá dentro, que eu vou mostrar como é que você vai conseguir economizar até 300 dólares e sair daqui do Paraguai com seu MacBook Pro. Feliz da vida. Não sei se vocês sabem. Roubaram o meu na semana passada. Não sei quando esse vídeo vai ao ar. A piada vem pronta, né, mano? O sotaque do mano é do Rio. Eu tenho lugar de fala que eu moro no estado do Rio. Então foda-se. Pô, o cara é do Rio e foi roubado. Roubaram o MacBook dele. Aí vem uns dev personalita aí e fala que dá pra programar na praia. Vem pro Rio, filha da puta. Programa na praia pra você ver. Você vai programar na praia, os malucos vão roubar seu Mac e eu vou comprar ele ainda, tá ligado? O MacBook Air e eu precisava repor por causa do meu trabalho, da edição dos vídeos. A gente vai vir aqui então na Nissei e eu vou comprar e vou mostrar tudo pra você. Partiu? Bora. Esse canal é brabo, tá? Vale a pena seguir. Tá aqui, pessoal, os brinquedinhos, os MacBooks Pro. A gente tem a versão 2021 e tem a versão 2023. Eu vou ajudar vocês a escolherem porque eu tenho que comprar pra mim também. E eu tô com a Camila aqui. E a Camila vai me ajudar. Tamo lá, Lucena. Qual é a melhor relação custo-benefício que você poderia... Mano, papo reto. Quando você chega numa loja, a pessoa que tá te atendendo, ela sabe o seu nome, mano. Mano, você tá gastando muita grana, cara. Mas eu acho que esse mano trabalha com isso, cara. Caralho, a mina já sabia o nome dele. Vamos lá, Luciano. O Mero na oficina, cara. Pô, eu tinha um Peugeot. A galera tá ligada, né? Peugeot 206 com o GNV. Ele vivia na oficina, cara. Eu fiz amizade com todos os mecânicos. Pra você ter ideia, teve um mecânico que convidou pra o ano aniversário de um ano da filha dele. De tanta amizade, de tanto que eu ia na oficina. Eu falei assim, caralho, mano. Preciso trocar de carro. Porque eu tô na dúvida em levar a versão 2021, 2023. Até por causa do preço. Será que no meu caso, eu pagar mais caro vai valer tanto, tão a pena assim? Então, vamos lá. Perguntando. Esse aqui, Luciano, ele tem a tela maior, né? Como você pode ver. Ele é de 16.2. Então, não é algo um pouco muito portátil, né? Cara, isso é foda e que é uma dica muito true, cara. Nenhum site de review, você vê os caras falarem na forma tão verdadeira. Porra, 16 é pra você deixar em casa, porra. Caralho, muito foda. É algo pra você usar em casa, né? Algo que vai ficar mais fixo. Agora, se você quer algo mais portátil, a gente tem a tela de 14 polegadas ponto 2. Então, creio que esse aqui vai ser muito bom já pra você. E você vai poder viajar com ele, levar pra todos os lados. Sem contar no preço também. Mas, nós temos aqui uma coisa muito interessante pra você que quer economizar mais ainda. Custo e benefício, que é o CPO. Que tem um ano de garantia também. Caramba! E tá quanto o CPO? E ele tá saindo apenas... Cara, papo reto. Se liga só nessa parada de CPO. Eu não sabia dessa porra, mano. Mas eu sou chorume. Mas eu não sabia. Eu já comprei, porra, Macbook no Mercado Livre. E, cara, ele vem embalado, mano. Se bobear um CPO, eu não sabia. Ela vai explicar o que é o CPO. Que tem um ano de garantia também. Caramba! E tá quanto o CPO? E ele tá saindo apenas 1.560 dólares. Então, é uma diferença aí muito boa, né, Luciano? Praticamente, tá falando de quase 300 dólares. Tá falando de quase 1.600 reais de diferença. Pra algo que vem, assim, de fábrica, lacrado, tudo certinho. Pra quem não sabe, CPO é recondicionado de fábrica. Então, houve um defeito aí, mesmo na Apple. Não saiu da Apple, tá? Eles reconhecem aí o defeito. Então, volta de novo pra fábrica e aí eles vendem como um CPO. Mas tem um ano de garantia normalmente. Então, você pode ficar despreocupado, Luciano, e você aí de casa também. Aí, eu vi vantagem, gente. Porque, na boa, 1.560 já fica dentro do meu orçamento. Eu já tinha visto alguns reviews do modelo. Cara, esse vídeo, ele é de um mês atrás, cara. Pera aí. Ele, com certeza, seria um MacBook Pro, 1.560. Vamos colocar. O dólar tá mais baixo, mas vamos colocar na cotação de 5. Cara, sai a 7.800 reais, cara. O MacBook Pro M1, cara. O M1 Pro. No Mercado Livre, cara, ele tá 16 mil, cara. Essa porra. Olha isso. O modelo M2, versão 2023 e versão 2021. Então, a versão do... 1.560 já fica dentro do meu orçamento. Eu já tinha visto... 7.800 reais, galera. Alguns reviews do modelo M2, versão 2023 e versão 2021. Então, a versão 2021, ela vai me atender perfeitamente. Só pra você ter uma ideia, as conectividades que eu vou ganhar. Coisa que eu não tinha. Papo reto, mano. O meu é desse, cara. É o M1 Pro. Porque o meu MacBook era um MacBook Air. O mais antigo. É o que foi... Que era aquele mais de entrada, né? Que foi o que os bandidos levaram, né? Então, ó. Eu tenho o cartão de memória. Eu vou ter a saída da HDMI. Pra eu poder fazer as transmissões de live com duas câmeras. Vai facilitar. Vocês vão entender o setup depois lá em casa. A gente já tem o carregamento, né? Não vão reagir o setup do Luciano. Papo reto, hein? No strike, Luciano. Aqui é paz e amor, mano. A gente quer aprender, tá ligado? Pode ser tanto pela USB tipo C aqui. Então, eu passo a ter a três portas e o fone de ouvido. Então, eu vou ganhar muito em produtividade. Cabo C tá aí, cara. Cabo C, tá ligado? É o melhor cabo que tem, cara. Cabo C tá aí. Não vou precisar ficar usando hub. Vou ter um equipamento mais robusto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar meu pedido aqui. Vou lá no caixa retirar. E vou fazer o unboxing da minha cara. Tá fechado. Não tem escapatório, Luciano. É esse mesmo, né? É esse mesmo. Pode tirar o pedido aí. 7800 M1 Pro, papai. Precisa também de acessórios. Nós também temos aqui. Então, de repente, se você precisa de uma maletinha pra levá-lo, né? Pra proteger e tudo mais. Película também temos, Luciano. Lenço, que a gente coloca no momento. Também temos pra proteção da tela. Então, você também pode colocar aqui. E aplicamos no momento. Exatamente. Que é uma máquina de recortar película. Lenço se chama. Então, você pode vir aqui. Lenço? Lenço. E você vai vir aqui. E aí já vai sair com a sua tela protegida. E 100% garantia pra você... Ó, papo reto. Olha isso. Olha isso. É o MacBook que ele tá comprando, cara. Ah, não. Esse aqui é de 1T. Mas, mano. Cadê? Dá pra mudar aqui? 1T não. Vamos pegar aqui de 512. 500 e... Pô, baixou pra caralho, hein? Caralho, mano. Tá 11 mil. Porra, papo reto, hein? M1 Pro, tá ligado? Caralho, mano. 7.800 reais que ele tá pagando lá. Que isso, papai? Não quebrar aí, não. Pô, eu achei que ela era brasileira. Mas olha o sotaque dela, mano. É brasileira. Tem que gastar mais com o seu MacBook. Ó, mas vamos lá que eu tô ansioso pra pegar meu MacBook. Gente, olha só. Porra, Luciano, manda um pra mim, mano. E aí a gente continua. Luciano, manda um desse pra mim, cara. Cara, caralho, mano. Busca um pra mim. Esse é do Rio também, porra. Eu pego 1.001, vou até lá no Rio e pego com você, mano. Quebra essa pra mim. Caralho, o preço tá muito bom, mano. Fazendo um unboxing, eu vou tirar todas as outras dúvidas e fazer um unboxing, um review rápido pra você. Partiu. Porra, peraí. Dólar hoje. Caralho, vai sair menos que aquilo, mano. Tá 4.87 o dólar. Papo reto, hein. Papo reto, mano. Aqui, pessoal. A caixinha do meu estúdio. Vamos confirmar ser esse mesmo. No meu estúdio. E ele já tá aqui na mesa, pessoal. A nível de design, a gente não vai entrar nos aspectos. Eu só vou falar o que eu ganhei de produtividade. Papo reto. Só pra você ter uma ideia. Por ele ser pró, ele é profissional. Então, o que ocorre? Eu ganhei uma saída. É isso, cara. Tipo, o meu é desse por conta disso. Eu tenho uma saída HDMI. Não preciso ficar usando hub, igual maluco. HDMI, sem precisar usar hub. Ganhei uma USB aqui do lado direito dele. E ganhei a entrada pra cá. USB não, pai. Cabo cedo. Facilita muito a minha vida pra poder descarregar os meus arquivos. E agora eu não preciso mais usar uma porta USB pra fazer o carregamento dele, né? Porque a gente tem esse carregamento aqui que eu gostei muito. Papo reto. O importante aqui, primeira coisa, é você identificar o MacBook. No caso, eu comprei ele CPO. É justamente a caixa dele. Ele é uma caixa diferente, só que ele tem garantia de um ano da Apple. Isso, pra mim, fazia toda a diferença por conta do investimento. A diferença de preço, eu paguei praticamente R$2.000 mais barato por ter comprado um CPO. Isso, pra mim, também foi, cara, espetacular. Papo reto. O preço foi gritante. Ainda mais depois que eu fui assaltado e levar o meu que não estava no seguro. Agora, essa máquina, depois do que acontece, o que que eu fiz? Eu acabei colocando ela no seguro, né, pessoal? Não vou dar bobeira, né? A nível de produtividade, melhorou bastante as coisas aqui, porque agora eu tenho mais memória. Porra, eu quero saber a alfândega. Isso é o que ele fala, mano. Mas acho que dá pra trazer, hein? Vou poder fazer minhas lives agora. Agora, papo reto. A galera aqui de Foz do Iguaçu, que manja de comprar no Paraguai, porra, dá uma diquinha aí, mano. É tranquilo de passar na alfândega, porque, tipo, quando vai na gringa lá, tem um rolê lá que você pode, ah, se for pessoal, você passa, sacou? Será que vai ter uns macetão também? Você compra, coloca um monte de arquivo lá e fala, não, mano, isso é meu, porra. Agora, eu tenho como conectar muito mais dispositivos e câmeras e fazer lives melhores também. Então, esse é um aspecto que eu ganhei muito aqui no canal. O MacBook L me atendia, mas quando eu colocava muitas camadas em edição, às vezes ele dava uma engasgada. Ou seja, já tava sinalizando pra mim que eu tava trabalhando com ele no limite. E agora, eu não tenho mais esse problema. O meu MacBook, eu tenho um Mac Mini, cara, ele tá nesse papo, cara. Eu tive que, tipo, mudar, instalar o OBS no MacBook pra poder fazer as lives, porque, mano, não tava dando, cara. Eu tive que trabalhar aqui de boa, cara, e ele responde assim, ó, rápido, mas muito rápido. Então, fica a dica, pessoal. Vai na N6, geralmente eles têm os dispositivos Apple, CPO, é muito mais barato, representa uma economia expressiva. E aí você responde a pergunta aqui no comentário do vídeo. Será que você compraria um MacBook CPO? Até o próximo vídeo, pessoal. Pô, não, quero ver nos comentários, galera. Pô, já vai me seguindo aí, pô. Deixa eu deixar um like aqui, ó. Deixa eu me inscrever no canal do mano aqui, ó. Metteri. Pô, se inscreve aí também. O cara dá altas dicas lá de comprei no Paraguai, tá ligado, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma dúvida. Eu pego um Steam Deck abaixo de 500 dólares. Com isso eu consigo legalizar o aparelho? Porque penso em outra viagem fora, eu posso levar tranquilamente, blá, 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 blá. Deixa eu ver. É só declará-lo na aduana. Eles inserem o número de série. Ah, será que tem essa parada, mano? Dentro de 500 dólares pode ir. Pô, será que alguém fala aqui? Ah, mano, não sei. Depois eu vou procurar. Mas, pô, se você souber como que funciona esse rolê aí, cara. Se dá pra fazer um macetão, porra. Dá diquinha, papai, beleza? Galera, você chegou até aqui, porra. Se inscreve, mano. Deixa o like. Aqui é conteúdo true. Sem massagem aqui. A gente vai ver compra no Paraguai. Vamos ver várias coisas alternativas que a galera Build for People não mostra, sacou? Porque aqui é o Chorume, papai. Aqui é o Chorume. Entra no Chorume.dev. Me segue no Instagram pra ficar de olho nas lives pra gente poder fazer reação junto, beleza? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. É nóis, papai.